Oi galera, tudo bom? Hoje o vídeo é muito especial E se você quer assistir, vem comigo! Esse vídeo faz parte da campanha Youtubers Mirins em Ação Onde vários canais infantis se uniram em prol dessa campanha Mas Juliana, que campanha é essa? Galera, essa é a campanha de doação de brinquedos e livros Novos ou usados, mas tem que estar em bom estado, viu? Como é que eu faço pra doar? Então, é bem simples O evento vai acontecer aqui no Rio de Janeiro Dia 29 de novembro, domingo E também vai ser às 3 horas Na Babilônia, Feira Hippie E pra você ajudar a divulgar esse evento Que vai ser super legal Você curte a nossa fanpage Se inscreve no nosso canal pra saber os canais participantes E nossa campanha também tem Instagram Segue lá, ok? Tudo vai estar aqui mais explicadinho na descrição O local, onde vai ser o endereço e tal Tudo Eu convido vocês a irem lá no evento e levar sua doação Eu vou estar lá e vou doar também Vamos fazer um mundo melhor, gente Eu apoio essa causa E você? Gente, por que eu vou ficar aqui? Eu não fiz nada É sério Eu vou ficar aqui no evento e 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 vou ficar aqui no